Clube do Dingo No início da década de 90, Guaraná era uma bebida considerada pediátrica e geriátrica, porque quem consumia ou era criança ou era idoso. Preocupado com essa fama, Nizanguanais, dono da DM9, que era a agência que atendia a conta de Guaraná Antártica, resolveu fazer uma campanha que atrelava a bebida a diversos sabores que necessariamente não eram consumidos com Guaraná Antártica, e sim com refrigerantes concorrentes. A partir dessa ideia, ele procurou a produtora de áudio MCR para encomendar os jingles que iriam embalar os comerciais da campanha. O primeiro a ficar pronto foi Guaraná Antártica Pizza, onde closes, no melhor estilo apetite apil, enchiam a tela com pizzas dos mais diferentes sabores, com um jingle que ficou muito famoso, ajudou essa campanha a se concretizar como uma das mais emblemáticas da década de 90, e fez com que Guaraná Antártica passasse, a partir de então, durante um bom período, a ser atrelado diretamente à pizza quando se pensava em comer uma. O jingle foi composto por César Brunetti, Maurício Novaes, Sérgio Mineiro e Sérgio Campanelli, e foi cantado pelo próprio Maurício Novaes, que colocou uma gag no começo do jingle, fazendo o E.E.U., que remete diretamente aos duops da década de 50, que foram a base inspiradora do tema. Vamos assistir! Eu não vejo a hora de te cortar, de ver mais uma vez, de saborear, meia mozzarela, meia lítio ou calabresa, romana, quatro queijos, marguerita e portuguesa, como é bom te ver, você chegou na hora H, adoro pizza com Guaraná. Guaraná.